Sem sombra de dúvidas, a indicação é a melhor forma de captação de clientes dentro dos estudos de Pilates. Mas pra gente conseguir chegar a esse nível de credibilidade, existe todo um trabalho árduo que você não pode falhar dentro do seu estúdio. Então se você quer entender como você vai alcançar esse tipo de venda do boca a boca, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou Luana Bernardo, sou gestora de estúdios há mais de 11 anos e especialista no assunto pra te trazer essas estratégias aqui na ValTV. Então o primeiro ponto que você precisa entender em relação à indicação é fazer com que o seu aluno esteja cada vez mais entrelaçado à sua marca e não necessariamente só ao seu atendimento. Então quando a gente fala de fidelização, a gente fala de um tripé, tá? Onde o atendimento é essencial no contexto de ter um atendimento de excelência, de trazer resultados e ele gerar compromisso em relação a isso. Mas a marca, o ambiente também precisa trazer memórias afetivas, trazer aquela sensação de bem-estar. Então ele precisa estar interligado à marca e ao atendimento, tá? Então você como gestor de estúdios ou você instrutor de estúdios que está assistindo agora, precisa entender que você faz parte desse ciclo e o gestor tem que entender que os outros pontos não podem falhar. A partir daí, não tem como esse cliente, esse aluno ou paciente não te indicar. Por quê? Porque ele vai indicar algo que está fazendo muito bem. E pra você conseguir, como uma dica principal, fazer com que ele te indique cada vez mais, faça campanhas, campanhas tanto internas quanto externas. Divulgue isso pra ele, porque ele vai ter todo o prazer de te ajudar a promover isso, tá? Então clientes promotores, que são os clientes que a gente mais busca dentro do universo do Pilates, são aqueles que têm a oportunidade de oferecer mesmo a sua prestação de serviços. Então pra isso acontecer, tem que chegar ali no WhatsApp dele, uma oportunidade de indicação, você conversar sobre isso dentro do estúdio, ofertar essa possibilidade, tá? Sempre pontuando, olha, vamos mobilizar uma ação solidária, traga algum amigo, pode trazer um familiar, vamos fazer uma aula especial, olha, vamos entrar com uma campanha de dia das mães, enfim, datas comemorativas, então você vai elaborando campanhas e trazendo essa oportunidade dele te indicar. Com certeza, esse aluno vai te trazer bons clientes aí, novos clientes pro seu espaço. E aí, você gostou dessas ideias, dessas dicas? Deixa aqui nos comentários, já deixa o seu like pra continuar tendo os vídeos aqui de gestão dentro do canal da ValTV e a gente se vê no próximo tema. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho